A agroindustrialização da produção pelos agricultores familiares é uma importante alternativa de geração de trabalho e renda no meio rural, além de promover a diversificação da produção, o desenvolvimento local e proporcionar a oferta de produtos diferenciados com qualidade para a população. Em São Borja, desde 2013, o Programa Estadual de Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural executado pela EMATER, está incentivando a criação e certificação das agroindústrias no município, com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal da Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O município de São Borja está localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Possui uma área territorial de 3.600 km², caracterizada pelo bioma Pampa, a 595 km da capital do estado. Segundo dados do IBGE, o município possui uma população de mais de 61 mil habitantes, e desses, somente 6.500 residem na zona rural, o que representa apenas 10% da população do município. O município se destaca na produção de arroz, soja, trigo, milho, bovinocultura de corte e ovinocultura. Do total de 1.017 estabelecimentos rurais, 535 são da agricultura familiar, correspondendo a 52% dos estabelecimentos do município. São Borja conta com 12 agroindústrias familiares que cumprem todas as exigências sanitárias, fiscais e ambientais, e estão incluídas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER. Das 12 agroindústrias, 9 são de produtos de origem animal e 3 de produtos de origem vegetal. É um momento significativo de a gente olhar para trás e ver os avanços que em 4, 5 anos a gente conseguiu realizar no município de São Borja. A EMATER tem sido uma grande parceira presente no município, dando suporte técnico e também prático para que a gente conseguisse fazer esse avanço importante. Então nós tivemos um crescimento de aproximadamente 600% na criação e implementação de agroindústrias no município de São Borja, um número significativo. E o principal é a gente buscar trazer todo esse público que está produzindo para dentro de uma legalidade e para também ter melhores condições de produção e de comercialização. E a gente fala aí que a EMATER foi importante dentro desse processo para as agroindústrias quando a gente fala também da consulta popular, das questões do FEAPER e trabalhando em conjunto. Então é um sistema muito positivo que nós observamos que o trabalho realizado tem surtido efeitos e estamos aí aguardando até o final do ano, se Deus quiser, ainda a implementação de novas agroindústrias no município de São Borja. Então é um trabalho que o Estado do Rio Grande do Sul, que a Secretaria da Agricultura, que a EMATER, que a Prefeitura Municipal de São Borja, junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vem realizando, junto com o secretário Eugênio Dutra, que nos traz uma satisfação muito grande e é o retorno para aqueles pequenos produtores que precisam do apoio, do suporte, do poder público para avançar e a gente sabe que traz resultados positivos para o homem do campo, que está lá buscando fazer da produção seu meio de sustento, seu, da sua família e buscando trazer resultados positivos também para a sociedade com produtos de qualidade para serem consumidos. Aproximadamente oito anos a gente iniciou um trabalho com o foco nas agroindústrias. A gente iniciou esse trabalho primeiro pela questão de que percebemos que pouca diversificação de atividades nas propriedades familiares. Fruto disso, muitas propriedades eram carentes, então, de alternativas para a geração de renda, possibilitando, assim, a permanência das famílias e até, às vezes, dos jovens nas propriedades. E somado de que São Borja é uma cidade com 90% da população urbana, 10% da população rural, então, claro que no aspecto população rural é baixo, quando formos analisar só isso, mas vendo o lado positivo disso, nós vimos um baita potencial para esses 10% da população está produzindo para alimentar 90% da população lá na cidade. Então, quando a gente iniciou esse trabalho de incentivo às agroindústrias, nós sabíamos que era uma área nova, nós sabíamos que culturalmente no município nós não tínhamos essa tradição, né, dessa industrialização de alimentos, assim como é comum em outras regiões. A partir daí, o que a gente entendeu? Precisávamos, num primeiro momento, sensibilizar e capacitar os produtores. Então, através do Seminário da Agricultura Familiar, um evento que foi organizado aí ao longo dos últimos nove anos, em conjunto com a Prefeitura Municipal, a gente utilizou vários desses seminários com o tema agroindústria, fizemos também capacitações com os feirantes, então a gente veio desenvolvendo o tema ao longo desses anos, também realizamos uma atividade junto com, tentando trazer outras entidades parceiras para tentar nos construir e que todo mundo tivesse entendimento desse processo das agroindústrias familiares. Então, fruto disso, as coisas vieram se adequando, houve também um interesse por parte da Prefeitura, então houve uma adequação do SIM pela legislação vigente. A partir disso, então, nós começamos a trabalhar diretamente com algumas famílias que tinham potencial e que demonstraram interesse. A partir disso, então, a gente começou a elaborar projetos, enfim, para a questão da parte da regularização sanitária, regularização fiscal, regularização tributária. Junto desse processo, começaram a chegar algumas políticas públicas, principalmente o FEAPER. Nós temos aí de 2014 para cá, o município recebeu cerca de 330 mil reais que foram destinados à aquisição de equipamentos para a agroindústria. Então, a gente entende que esse recurso não foi feito total das agroindústrias com isso, mas é um estímulo para a família, para o produtor, para ele entrar com mais uma contrapartida ou buscar uma outra fonte de financiamento, como algumas fizeram, que foi o PRONAF. Então, nós temos esses 330 mil aí que beneficiaram 12 projetos e 20 famílias. Então, também foi importante na construção desse processo. Dona Odila, da agroindústria Santa Rita, é proprietária de uma agroindústria de processamento de frutas e vegetais. Ela comercializa em pequenos mercados, feiras e escolas. Hoje, o sustento da família vem da agroindústria. Ela representa muito para a gente, né? Porque, que nem na merenda escolar, pediam muito mandioca descascada. A gente não podia colocar, porque não tinha certificação. Daí, melhorou bastante. Foi muito pedido esse ano. Foi pedido muitos quilos, bastante. A gente até nem venceu a entregar tudo. Mas, e na parte da transprodução, que nem a gente tem brócolis, tem couve-flor, tem cenoura, a gente faz os picos. Aproveita tudo. Uma fruta no pomar e tudo. Superei bastante. Como eu estava meio paralisada, dois anos, e esse ano eu retomei mesmo, começando a produzir mais, a cuidar mais da minha agroindústria. Eu fico muito agradecida, muito grata, porque estou vendo bons resultados. A agroindústria Kelly Tuches é diferenciada por produzir tortas e salgados. Algo inesperado para uma agroindústria, geralmente. São produtos derivados de leite, carne. E eu sou diferenciada por produzir tortas e salgados. Uma coisa inesperada, eu nunca imaginei em ter uma legalização. A gente, no interior, muitas vezes, as mulheres, né? São pessoas que trabalham em casa, ou trabalham na lavoura, ou... E eu, na verdade, nunca trabalhei assim. Eu sou do interior, vivi a vida inteira no interior. Sou uma pessoa de pais rurais, né? Meu pai é proprietário rural, a família do meu esposo também. Então, nós somos pessoas totalmente rural. E eu nunca quis ir para a cidade. Quando eu casei, casei para ser dona de casa. E daí, foi se transformando isso, sabe? Eu acabei... Indo para esse lado de vender algumas coisas. Eu não sei tudo. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou melhorando. Tenho bastante elogios do meu trabalho. Tenho uma clientela fixa. Hoje, eu trabalho na minha capacidade de produção. Isso é um orgulho para quem mora a 80 quilômetros da cidade e produz esses produtos. Mas eu sempre invisto em melhorar. Eu investi até o meu último investimento, que era o meu sonho. O único sonho que eu tinha era de refrigerar a minha caminhoneta. E eu consegui isso no fim do ano passado. Então, hoje eu fico tranquila. Eu saio daqui, meu produto chega em Porto Alegre, se precisar, com qualidade. O que eu acho que a gente tem que fazer é sempre manter a qualidade do que a gente faz e sempre procurar melhorar. Nunca achar que está bom. A família Krieger, que trabalha na avicultura colonial há nove anos, agora conta com a satisfação de ter uma agroindústria certificada e oferecer um produto seguro e de qualidade ao consumidor. Antes, nós produzíamos as duas espécies. Começamos até com o branco, peito duplo. Aí, depois que nós começamos para o caipira. Aí, hoje no momento, nós optamos só pelo caipira. O Brasil, para mim, é um trabalho excelente. É bem dizer, como vocês dizem, é o nosso ganha-pão. É o que gostemos de fazer. E foi Deus que compremos essa seda aqui para começar a montar tudo. E é o que decidimos, Deus, no começo de lidar com a avicultura colonial. Para trazer uma coisa diferente, que não tinha em São Borja ainda. E aí, com a ajuda em matéria, comecemos para tentar se legalizar e crescer e aumentar as criações. Com a ajuda deles, tudo, conhecimento deles, que a gente foi seguindo em diante. Tudo com selo, é fiscalizado o produto, tem qualidade, o pessoal prova, volta de novo. Não tem o produto, o pessoal vai pelo sabor, ele vai comprar e vai experimentar. Não adianta dizer se é ou não é, aí não tem. É o seu cliente que a gente tem e não come, não vamos no mercado mais. A gente é fã dos nossos produtos. Sempre vem e elogia. Mas se o teu fã, cada vez está melhor, não, mas a gente faz isso aí, para melhorar cada vez mais. Vinícius Biasi Gamper está há cerca de 30 anos na atividade da apicultura. Na verdade, eu sempre lidei, desde pequeno, meu pai lidava com abelha e sempre lidei, mas que eu estou investindo mesmo faz uns 30 anos. É muito importante, porque aí depende do meu sustento, é agroindústria. Dona Lenir teve a agroindústria legalizada há poucos dias. E o produto que eu vou começar a produzir vai ser o queijo, o terminal, o requeijão, a ricota, o doce de leite. Vai ser essas bases, mais ou menos isso daí. Eu vou começar a produzir. Quem é que está trabalhando na agroindústria? Por enquanto é só eu e o meu marido, né? Porque recém a gente está do início, né? Daí não tem como estar pagando uma pessoa, mas não tem como começar a aumentar os produtos, começar a vender melhor, né? Vocês já trabalhavam antes, né? A senhora produzia dentro da sua residência, dentro da sua casa. O que a senhora poderia citar assim de positivo? O que melhorou o fato de ter um espaço apropriado, de ter equipamentos recomendados, enfim, próprios para essa questão da produção do queijo e dos outros derivados? Ah, melhorou bastante, né? Porque ali na agroindústria a gente tem o equipamento certinho, né? E lá a gente fazia no fogão, daí não era o queijo colher, não era o queijo normal, que a gente aprendeu a fazer com a fina da mãe, né? E daí mudou bastante, ajudou bastante. Por enquanto a gente está mobilizando na feira, né? No mercado público. Mas nós queremos, agora que está organizado, queremos entregar no colégio, no quartel, né? Daí se tudo dá certo, vamos seguir assim. Num primeiro momento, o quanto que essas 12 agroindústrias beneficiaram as famílias envolvidas com relação ao atendimento da legislação, principalmente na questão da legislação sanitária. Acho que fruto disso, essas famílias têm conseguido a ampliação dos mercados, têm conseguido abrir novas oportunidades, seja ela para os mercados institucionais, para os mercados, ou para deixar nos mercados locais para revender os seus produtos. Consequência disso, então, a gente tem percebido aí melhoria de renda dessas famílias, por consequência, melhoria da qualidade de vida. Um outro resultado que a gente tem visto é a questão da inclusão social. Hoje nós temos, a grande maioria das agroindústrias envolve diretamente o trabalho da mulher, não que não envolva de toda a família, mas nós temos mais da metade das agroindústrias que são capitaneadas e são chefiadas pela mulher. Enfim, é uma atividade que a mulher já desenvolvia e ela foi legalizada. Claro que o resto da família também acaba envolvendo. E isso acho que a gente conseguiu, de resultado, a questão da valorização e do protagonismo da mulher rural. Trabalho com panificação já há 20 anos no mercado público e há 8 anos sou legalizada a agroindústria. Os benefícios que a agroindústria me trouxe foi poder ter formado minhas filhas, ter um trabalho tranquilo. O Conselho Municipal compete incentivar o desenvolvimento das agroindústrias, através da destinação de equipamentos adquiridos por meio de verbas municipais, emendas parlamentares e outros, bem como avaliar propostas de destinação de recursos aos beneficiários, vindos de programas estaduais e federais. Outro fator importante é a discussão de políticas públicas para fomentar as agroindústrias, bem como fortalecer a cadeia produtiva para abastecer as mesmas e o mercado consumidor dos produtos, dando respaldo ao processo. Como, por exemplo, auxiliando os produtores na participação de processos estatórios na administração municipal. Nós temos aqui em São Borja 12 agroindústrias, uma parceria sensacional com a IMATER, que nos dá toda a sustentação, que organiza, que convence o homem do campo de que é possível trabalhar organizadamente. A Secretaria de Educação do município de São Borja, durante este ano de 2021, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu portar aproximadamente 300 mil reais na agricultura familiar. Então, nós precisamos incentivar. Nós, poder público, estamos fazendo a nossa parte. É preciso também que os governos nos ajudem, nos fortaleçam para que nós possamos chegar no homem do campo. Então, são várias ações que, no conter do bolo das ações, elas se tornam um contexto positivo para os produtores e para a sociedade, para o município de São Borja, valorizando aqueles que produzem, fazendo chegar na mesa do cidadão produtos de qualidade e fazendo com que também a gente tenha planos de ações que são efetivos e que são realizáveis. Então, com muito orgulho e satisfação, essa grande parceria que a gente acaba realizando entre o município e a IMATER, que o resultado nada mais é que políticas públicas que surtem resultado na vida das pessoas. A inclusão das famílias no Programa Estadual de Agroindústria Familiar possibilita que os agricultores familiares estejam legalmente amparados para comercializarem os seus produtos, agregando renda à produção e garantindo produtos de qualidade para o consumidor. Estamos aqui há 14 anos trabalhando nessa propriedade. Eu e meu esposo estamos hoje com duas agroindústrias na propriedade, agrondícias de ovos e derivados do leite. Graças a Deus a IMATER esteve conosco trabalhando tempos e nós chegamos aqui com essas duas agroindústrias. A agroindústria representa a gente formar raízes na propriedade, porque antes desses processos da agroindústria, nós estávamos desistindo da propriedade. Hoje, nós estamos cada vez mais enraizado na propriedade e tendo a renda suficiente para o sustento da família. E cada vez a população de São Borja está nos recebendo de braços abertos, porque eles revalorizam que é o produto de São Borja, da cidade, e que é um produto diferenciado, é um produto de qualidade e dentro dos padrões legais. Música 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 Música